Joclin eu vou, que é uma mina de 4, bebendo Royal Salute Joclin GL, ah, é o tropa do músico, passa a goma e dá um puxo Joclin eu vou, que é uma mina de 4, bebendo Royal Salute Joclin GL, ah, é o tropa do músico, passa a goma e dá um puxo Eu tô tipo, a ideia que eu te dando canetada Vou checar a calcinha dela, se não tá modificada Agora eu faço pra lá, uuuuh Hoje eu ia o Rick tomando Royal Salute Bruxa, bruxaria, ele chora pro micharia Pergunta se eu viveria com algo em putaria, cê sabe que sim Sembrava de rocha daquele Nike, só fosse o kit da Nike, da Rossi Clorpe da Guta, na Bolshara, eu da Mejojara Tipo, um... Que quase, jonge, juro que nunca vindo pra mim Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Uma diz isso, dá pra ver se eu ligue, que o céu te ligue Uh, meu amor, tá com cheiro de burro Que me enxerga lá e me deu, que o Saleme dessa descreta Joclin eu vou, que eu, mami na de 4, bebendo Pra tocar no ar, o cara tem que tomar muito impulso Pra tocar no ar Joclin, G, L, A, é a tropa do músico Passa agora me dá um pulso Joclin, G, L, A, é a tropa do músico Passa agora me dá um pulso Joclin eu vou, que eu, mami na de 4, bebendo Royal Salute Joclin, G, L, A, é a tropa do músico Passa agora me dá um pulso Joclin, G, L, A, é a tropa do músico Passa agora me dá um pulso Joclin eu vou, que eu, mami na de 4, bebendo Royal Salute Joclin, G, L, A, é a tropa do músico Passa agora me dá um pulso Joclin, G, L, A, é a tropa do músico